Quero ver o sol já cansado brilhar E um trece entardecer O primeiro brilho da lua enxergar E a primeira estrela nascer Quando uma dor vai tomar O meu sorriso que está se apagando Sei que amanhã quando eu acordar Jesus Cristo minha dor vai tirar Vai tirar O choro pode durar Uma noite Mas a alegria ela vem De manhã bem cedo As estrelas podem voar Contra minhas sonhas Mas Cristo vem bem de manhã E tira o meu medo E tira o meu medo E tira o meu medo E tira o meu medo